Salve meus javis bugados, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Shiribug e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo um pouco atrasado aí da parte 2, né, que é as finais do torneio TagDoo que teve aí um tempo em live, tá? Desculpa pelo atraso, tá gente, porque o programa deu pau aqui e toda hora que eu editava ele fechava e eu tive que limpar meu computador todinho, dar uma formatada nele pra ele parar com essas coisas, tá? Mas agora tá tudo resolvido, então eu vou mostrar aqui pra vocês a segunda parte aí do torneio TagDoo e os vídeos que estão atrasados não se preocupem que eles vão aparecer aí no canal, belezinha? Então quero pedir meus queridos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então bora. Iriu versus Gelinho, Bakuri, Bakurai, né, de acordo com o Tayu. Bakuri versus Bons aí, vai. Bons? Tá escrito Bons, né? Bakuri versus Bons? Ninguém entendeu a piada, vai, deixa aqui, vai. Não, você me chamou de Bakuri, basicamente. Próximo torneio que era o Staini longe de mim. É uma boa. Quem não quer o Staini longe de você? O povo tá com medo, velho. O cara é campeão zaço, velho. Vamo lá. Cama 1, efeito. Vai descer outro cabocinho. Trepe. Estátua. Vamos lá, descer o Cama 3. Efeito Cama 3, desce mais um. Só as camas. Estátua, outra estátua. Vai destruir um bicho em campo. Estátua, cara. É, o nome dela é estátua. Estátua do padrão. Estátua do padrão angustiante. Isso. Estátua. Triste, né, Kyo? Olha, destruiu a trepe. Efeito do Suski. Vai aumentar o ataque do caboclo. Vou atacar o Prismático, que é rico. Bateu no Prismático, bateu. Ai, ai, Ryotaro. Estão zoando porque o colocou Kyotaro? Ah, mas o moleque, né? O Kutaiu colocou Kyotaro. Não, foi você, não. Aí ele falou assim, Só queria dizer que o Kyokaiu estava me zoando lá no Discord por causa de colocar o nome e também que o Karma vem bem rápido. De vez em quando. Pois é, né? Boa. Efeito, puxou uma carta. Boa noite. E o tarabita. Ai, ai. Vamos lá, voltou. Vai bater com tudo agora. Sem saber a trepe dele, é difícil, né? Outra trepe? Não, deixou bater. Não devia ter deixado bater. Efeito do Kama 3. Eita. Vai puxar o cabocão lá. O Oiyuan. Obi-Wan Kenobi. É bater. Barreira da vida. Devia ter ativado isso desde o início, na minha opinião. Não, era pra ter ativado antes, pô. Então, porque aí você não pegava o Oiyuan. Sim. O Oiyuan. E aí não tinha... Aí não ia ter defesa, Jeliz. Display. Quem disse que eu não tenho defesa? Eu. É, você também não sabe da minha mão. Tábado destino. Isso faz o quê? Ah, tá, atendido. Você tem que vencer dele. Não, eu vou perder. Antes que eu perdi a letra. Sei nem que carta tá ali setada. Sei nem que carta tá ali. Nem. Eu nem imagino que carta tá ali. Nem imagino. Caraca, ele usou a tabula do destino mesmo, tá ali. Deixa eu ver aqui. PP, tá puxando a carta? Meu amigo. Que dor de cabeça, boy. Tô com dor de cabeça, mano. É o pensamento que hoje está complexo, sabe? É que você tá pensando demais. Aí a cabeça vai explodir. Sim, exatamente. É quando a gente pensa muito, a gente pensa, sabe? Aí a mente explode. Aqui. Aumenta o ataque dele. Eu quero ver. Eu invoquei o Z-Beat 1, invoquei o Z-Beat 2 e invoquei o Z-Beat. Eu quero ver quem aguenta o Z-Beat. Vai, Z-Beatão. Vai, Z-Beat. Você consegue, Z-Beat. Vai, Z-Beat. Que tiroide. Que tiroide. Mentira, que tiroide nojento. De novo. Opa, trap. Outra estátua. É, a estátua que tinha voltado pra mão, né? Verdade. Você fez com a mão, volta na mão. Feito com a outra, volta na mão. Feito com a outra, volta na mão. Gente, eu tenho que descartar. Ai, boy. Eu tenho que descartar, mano. Descartar ela. Detalhe. Vez o Bakura. Vai mais uma letra aparecer. I, se eu não me engano. Isso. I. Mas, pera aí. Pula o turno dele? Toda vez que for o turno dele, é uma letra. No final da letra do turno dele, você perde o jogo. Isso aí, pô. É loucura. Também. Isso aí é suicídio, pô. É pra te matar, pô. A ideia é essa. Não é. É bem difícil me matar contra Iosanjo. Usar esse skill aí. É loucura, pô. Vai na fé. Vai bater. Outro kitroid da mão. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Calma, mano. Não é como se fosse todo mundo, não. Em tese, sim, né? Tá lá. Se ele botar... Se tiver outras cartas no próximo turno, pra ir prolongando, beleza. Mas... Muitas defesas foram usadas nesse turno agora. Bora. Vamos ver. Se ele puxou, então ele não vai ter a letra mais, não? Ué, era pra ter, não? Não. Aí, ó. Ah, tá. Tá, deixa eu... Falta duas letras. Cuidado. Eu sei em inglês, cara. É, ok. Erro dele, eu acho. Porque o bicho faz voltar pra mão. Eu tô esperado. Vai ser o outro. Não sei que tem outro trap que invoque aí, sim, mas... Se vai voltar pra mão, olha lá. Eu falei. Não devia ter ativado ainda. Porque ele faz voltar pra mão virado pra cima. Se você tiver esperado ele atacar e ativar da trap, aí sim daria certo. Não, calma aí. Ele tem outra trap ali. Sim, mas qual? Aí, Caio. Calma, relaxa. Caio. Sem ser o que vai pra mão. Ah, é. Mas ele atacou tiratamente. Um deles, pelo menos. Quase. Acertou. Oh, meu Deus. Os cachorras aqui estão soltos, viu? Você tem que ganhar nesse turno, Kirill. Se você não ganhar nesse turno... Eu perco, eu sei. Eu perco. Não, é interessante. Eu perco. Kirill, é GG, meu amigo. É que é GG. Nesse turno você não me ganha. Nesse turno você não me ganha. Só se você negar a minha ativação. Mas você não vai negar. Você tá de recente. Kirill. Calma. É GG. Eu acho que é GG, pelo menos. Rapaz, eu acho que eu perdi, hein? GG, mano. Tava do destino, filho. Ai, meu Deus que eu não acredito, velho. Não acredito, velho. Caraca, o cara ainda fez misplay e você não ganhou. Não, eu não fiz misplay. É porque se eu ativasse a etapa de dano, eu ativei pra ele devolver pra minha mão pra ele não poder devolver o caríbo. Ah, entendi. Eu ainda saquei outra estátua do padrão. GG. Não. Tayu, você vai ter que ganhar, Tayu. Perdi pro... Eu invoco o jeito e causarão. Foi memeado de acordo com o Tayu. Tomou meme do meme, Naka. Não, se ele ganhar, não. Porque o Ryotaro vai duelar mais três vezes contra o Tayu. E você vai duelar mais três vezes contra o Kiryu. Então... Entendi. Então, bora lá. Na real, pra ele ganhar, ele tem que ganhar mais três. Se ele ganhar mais três... Ah, não. É porque são 60 pontos no total, né? Se a pessoa ganhar todas, são 60 pontos. São três contra uma pessoa e três contra a outra. Guerreiro Ima. Gama. Efeito Gama. Isso. Se as duas duplas vencerem, é 120. Perfeito. Beleza. Como ele não tem o campo, né? Que descartar dá bom pra ativar o efeito do caboclinho. Zemine. Boa. Pega no seu Zé. Zé Manias. Zé Manias. O que ele tá pensando? Ou não. Não. Tava pensando não, louco. Efeito do molejo. Descartou da mão a Paula. A Lapalda ali. A Lapalda ali. Virou o bicho. Beleza. O campo. Oh, beleza. Desceu o campo. Efeito do campo. Puxa o sabre pra mão. Puxou outra Lapalda pra mão. Rapaz. Botou o bicho em defesa. Tá pensante. Pensante. Passou o turno. Kiryu ativou o Alpha. Louco ativou. Q gritando Kiryu. Ganha 3. Puxou o Bersecion. Vai atacar com o Zemine. Efeito. Tá mandado o deck. O Kiryu é feito do campo. Aumenta o ataque dele. Vai virar um monstro. Vai virar o Zemine de novo. Passou o turno. Veio o Yotaro. Esse duelo vai me dar sono. Tá bora. Não erra não, Kiryu. Você tem que vencer 3 duelos. Não erra. Não, vai perder. O Taeyou foi inventado e perder. Eu vou perder também. Mas tem que dar um duelo emocionante, né? Pô, o vencedor. Se eu queria o Perdedoso, eu já logo falo. Vou de meme. Botou a paulada em modo de ataque. Paola. Paola Bratio. Efeito. Pula a fase de batalha. Efeito doido desse. Ah, é porque ele ativou o efeito do Sabe Elemento. Voltou. Tributou. Botou o Delta. Efeito do Delta. Vai mandar o bicho pro cemitério. Se eu não me engano, o Zemaine... Olha lá, o Zemaine tá com os outros dois ali, velho. Beijo, Kiryu. Tá pensando. Campo. É feito lapada. Vai meter a lapada no campo. Cartou. Negou o campinho. Tira outro na mão e GG. Trap. Renascimento poderoso. Vai trazer... O Beta. Trouxe o Beta. Efeito Beta. Puxo o Alpha. Fez... O Lobinho. O Lobinho. O Lobinho. O Lobinho. É feito o Lobinho. Tirou a unidade. Escolheu o Lobinho. Escolheu o Molejo. Escolheu o Lobinho. Pensando. Aquela Trap, ele deve ser aquela que tributa. Não quis, ou não. Deixou destruir. Vai passar o Zemaine pra atacar, provavelmente. Ó, invocou o Gama. E... rapaz. Botou o Alpha. Hum... Hum... É, invocou o Berserk. Botou o Zemaine em ataque. Não, bateu. Vai bater de novo. Bateu. Bateu. Deixou com 1.200. Não quis invocar o Berserkion. Vez de Otaro. Puxou uma carta. Bora ver o que que vai vir, meus queridos. Lapada. Efeito lapada do cemitério. Mudou o elemento pra terra. Efeito do Molejo. Terra foi selecionada também. Efeito da outra lapada. Também declarou terra. Tá vindo alguma coisa. Eu tô até preocupado. Efeito da Nalo. Também terra. E, rapaz. Efeito... Eita, ferro. Efeito da Aina. Mas eu tenho... Divino. Divino. Aí, deu um explay, quer ver? Pera. Ele é um vulcão daqueles lords, aí esqueceu que a bicha dele era de terra e fez merda. Já era de terra, no caso? É, já era de terra. Que é mudar o atributo do próprio bicho de terra. Ah, ele apertou sem querer. Perdi, vou dar a surrender já. Perdi. Que mão é essa, Estênio? Que mão é essa? Estênio, não me dê esperança, Estênio. Olha, já tem... Já tem alguma coisa ali. Que mão é essa? Eita, miséria. É, uma pontaria, ó. É, rapaz. Parece que é o fim. Primeza... De galho. Pronto, a mulher... Oh, meu Deus do céu. E aí, Estênio, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo, sabe? Tô sendo combado, pô. Olha, 5 com 2, 7. Pera aí, não. É aí o cálculo certo. Tem que falar o cálculo errado. Pronto. Pô, Estênio. Não quero conversa mais com você, não. X9, X9, traíra. Acaba de pé. Amorai. Amorai. Go, go, Power Rangers. E aí? Tá demorando? Trap. Negou o ataque. Vai bater. Nossa! Dois. Dois contra-golpe, mano. Cara, a mão do Kiryu. Não é possível, Kiryu. Cama 2. Efeito. Cama 3. Efeito. Isna. Puxa uma carta. Desceu uma carta. Desceu duas. Ó. 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 Tá batendo diretamente. Bateu. Efeito Cama 3. Quando bate diretamente. Olha! É NG God, mano. Puxou o Cama 1. Efeito volta. Efeito volta. Que merda. Vou ter que descartar. Vai te lascar. Que merda, bicho. Encheu a mão, hein? Briga de baixo, pô. Briga de baixo. Eita. Revelou os dois. Vai voltar os dois. Xincro. Passou o turno! Oh! É... Gente! É... É isso! Ele quer deixar nas mãos do Tayo. Porque se ele vencer, o Tayo tem que vencer. Elixir lasque. Bora. Se tiver trap, Bori. Já era. Vou de hoje. Eu sou o Cagão. Opa! Ah, não. Ah, rapaz. Cuidado. Verdade. Verdade. As peças do Jujama Tinha vencido. GG. Aí soma e altera e pronto. Aí vamos... Red Eyes vs Saber Elemento. Bora. Duelo. O Tayo já... Olha! Se ele ganhasse agora e o Tayo ganhar outra, empata. Não, ele tem que ganhar outra. É, o Tayo pode perder essa e ganhar a próxima também. Porque se ele ganhar essa, você fica com 60 pontos. Entendeu? Ele tem que ganhar as duas mesmo. Fez o Retalhador. Botou um monte de defesa. Baixou uma carta. E é isso. O triste é que, tipo... Mesmo se ele for bater e tomar o alvo, ele não vai ter o bicho equipado pra negar. Porque como ele vai estar sendo o alvo, né? Com a canádia do bicho. Eita, Ciclone. Vai ativar? Caiu, provavelmente. Esse invocar que eu tô pensando. Não, não é outra. Se fosse a de invocar especial, né? Tá lá, invocou o caboclinho chato. Se ele não veio com o campo, tá de boa. Mas eu acho que ele veio. Tá pensando. Dá-lhe, rapazê, meu querido. Beleza? Boa noite. Como é que você tá? Tamo aqui nas finais do torneio em dupla, meu querido. Bora ver quem vai vencer esse torneiozinho. Só o ouro, mano. E você? Como é que você tá? Belezinha? Passou o turno. Passou o turno. Lembrando todo mundo que vai ter outros torneios do mês que vem, tá? Torneio Forbidden Memories, evento Polícia e Ladrão e a Guerra de Clãs. Eita molesta. É, rapazê. Agora eu quero ver ele ganhar essa. Acho que essa eu não ganho, não. Tayo tá bruto. Rapaz, a mão vovei boa, hein? Ele só vira um e o outro vai pra cuculha, então pronto. É GG que chama. Não, calma aí, Tayo. Tudo pode rolar. Ah, vai bater com mais prática, pra banir ele. Ele vai ter que virar. Vai dar alvo no Red Eyes, provavelmente. Certeza. Eu acho interessante como esses duelistas são perseverantes. Eles olham pra frente, nunca desistem, né? Se você quer, embecil, você acha que é para ou contra mim, né? Vou te mostrar aqui quantos olhos fazem uma piscada. Deu custo. Deu custo. Deu custo. Agora dá o alvo. Beleza, virou o... Baneu. Baneu. Vai bater com o outro, pegar o cemitério. Vai equipar. Vai pegar o de 1.700, provavelmente. Não, pegou de 1.500. Sobrou milão. Passou. É agora. Se ele virar agora, é GG. Eu não contava com essa outra fusão, hein? Seduzido pelas trevas. Seduzido pelas trevas. O que que isso faz? Ah! O Alure. Alure of Darkness. Usou. Puxa duas e banha um trevas na mão. É. Se não tiver trevas, ó. Bane tudo. Bane tudo. Não, descarta, eu acho. Tinha. Cetou um monstro. Tá. Cetou um monstro e passou. É. Bora, 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 bora. Bora, Thay. O Zeku sai. Motorradions. É agora? Esse é o fim? Será que sim? Será que sim? Será que não? Nada, deixa eu ver. Oxi. Oxi. Ah! Thayu, Thayu. Eu acho arriscado isso aí, viu? Se der certo, GG. Ah, não. Se for que tem 2100, defesa já era. Nossa, GG. Parabéns. Thayu venceu mais um. Parabéns. Parabéns. No outro mês, cara. Quem ganhar, ganha. Quem ganhar, ganha. Quem ganhar, ganha. Bora. Quando cai. Vai ser bem divertido, Junior. Sério mesmo, mano. Porque além de você ter o desafio pra você tentar entrar no clã, o deck tem umas regrinhas lá, entendeu? A gente explica pra vocês. Perdei. Perdei, já. Perdei. Perdei. Bricou. Bricou. Pô, mãe. Botou em ataque. Não. F não. Vocês ainda podem virar. Mesmo se vocês perderam. Virou o que, mãe? Tá tudo perdido, Caio. Acabou boa sorte. Má pontaria, por quê? Puxou o Fuma. Efeito. Móte. Trazer quem? Fizaram e puxaram e puxaram o Fuma. Caramba, mano. Puxou o Fuma. Cara, Gueremia, tá absurdo nesse torneio, gente. Na moral, velho. Foi o deck mais, que a galera mais regaçou, mano. Sem zoeira. Esse e o Luminor do Dartzinho. Gosta aí, Luminor do Dartzinho. Se quiser, o Dartzinho, eu tento pegar a Kog com esse deck seu, mano. Sem zoeira. Efeito. Puxo o Alpha. Engraçado, né? É sempre contra você, mano. Eita. Gritaram pega ladrão e tem um cara de bicicleta correndo ali, velho. Já era. GG. Cara de bicicleta win, mano. Não se esconde, mano. Rapaz, roubou o celular do cara ali, mano. E saiu correndo de bike, assim, aqui é ladeira. O bicho desceu ligeiro, mano. Caio, se não for com você, então não se esconde. O cara tava com o celular na mão, ele passou de bike, e eu fiz assim, ó. Pegou na mão e desceu de bike, velho. Nossa. F-Celular, mano. F-Celular. Nossa. Peraí, deu desconect? O que foi? Eu tô conseguindo ver? Tá contando. Tá pensando. Ah. É, né que é... É tudo ou nada. Pior que foi, mano. Eu só ouvi o grito. Pega ladrão. Aí quando eu olhei o bicho, pá, pegou o ladrão. Você só acredita vendo? Então vai lá. Seja o roubado. Eu não, tá doido. Se eu descer, eu vou descer sem celular. Eu não caí. Não, detalhe. Falta cinco minutos pra... Pra não poder ficar na rua, tá ligado? Porque dez horas não pode estar ninguém na rua, e o cara acabou de roubar o celular. Ganhou o celular, faltando cinco minutos. Caraca. Que paia, velho. Correu pra casa. Fez o besouro. Fez a aranha. Aranha não. Por mim. O peito. Mandou o gama, aumentou o ataque. Ó, vai dar crédito. Não, lasque une. Ó. Rapaz, tá aí. Eu não quis deixar seu bichão em campo não, ó. Tá pensando. Ele tá. Oi, que que é isso? Dragão de bloco. Bloco, drago. Bloco, drago. É, ele quer dar o TK. Ele quer, ele quer porque quer finalizar. Caríbo. Cuíco. Batei com o dragão de bloco. Nossa! Mas agora o que que ele faz, é a minha pergunta. Ele tem um fuma na mão ainda. Pois é, mas não passa do 3K ali, velho. Puxa, mas ele baniu. Cara, é agora, Tayo. É agora. É agora, Tayo. Caraca. Bateu. O problema vai ser esse dragão de bloco, mano. Qual que é o IP dele? Quando ele é destruído, é, ele, você pode pegar 3 monstros de rocha, que deu o nível total deles, 8. Mas como é guerreiro imã, ou ele pode pegar 2 delta, ou, na real só pode pegar 2 monstros rocha. Só se eu tiver outro, um rocha esquisito. Hum, lasc 1, mas não passa. Ah, por que ele... Pera, não entendi. Era pra ter ativado lasc 1 quando já tava. É, por que não ativou quando botou o bicho, não entendi. Misplay. Mas mata, de qualquer forma, não mata? Mata. Nossa, velho. É agora, mano. Nossa, velho. Bom, eu abri aquele deck triângulo e nunca peguei esse dragão de bloco. Abri o pacote 3 vezes. Peguei 3 navegação. Peguei toda a UR que tem lá, mesmo esses dragões. Opa, pisaram. Setou uma carta. O ideal é você tentar bater. Tá aí, não era passar, não. Acho que... Acho que... Cara, o que tem setado ali? Mecou o Gama. Vai tentar destruir, velho. Não, ele vai fazer x, y, z. Não, ele vai bater. Tayo, do céu. Mentira, Tayo era bait. Tayo não existe bait. Ele colocou tudo nas suas mãos, querido. Último duelo das finais. Quem vencer, venceu. A dupla vai vencer o duelo. O torneio. Ô, meu Deus do céu. Vai te lascar. Metafirno, gente. Só vamos. Mas é esquizofrante mesmo. Bora. Duelo. As finais do torneio, meus queridos. Kiryu vs Stedio. Quem vencer, ganha o torneio. Em dupla. Sobre isso. Deus, por favor, Jesus. Pronto, Lobo. Perdi. Calma, que isso? Colocou Lobinho. Lupino. Perfeito, Lupino. Bane o Dragão. Bane o Nephes. Bora. Tá pensando. Usou o sarcófago. Ele já baneu outro Dragão Céu. Vai dar outro Nephes. Nephes. É agora, querido. Ó, vai usar o efeito. Puxar o bicho pra mão. Puxou o Dragão pra mão. Deve ter três. Voltou o bicho pra mão. Vai invocar outro. Puxar o Die Dauze, provavelmente. Puxou atrás. Ah, só pode dois. Efeito Dragão. Invocou o Dragão, provavelmente. Invocou outro Dragão. Vamo lá. Cama 1. Efeito. Só vai, querido. Cama 3. Efeito. Desceu outro. Cama 1. Efeito. Cama 1. Volta o Dragão pra mão. Efeito. Outro Cama 1. Volta. Não acredito, véi. Bateu. Não acredito, véi. Efeito. Não, não. Não é possível. Voltou o Cama 1 pra... Adicionou o Cama 2. Não é possível, mano. Ele tem carimbo. Não deve ser. Bateu. Bateu. raça. É verdade. 1 de vida. Meu Deus, gente. Meu Deus, cara. Invocou o Lobinho. Gente, se ele virar agora... Ele chora, vai. Bane o Dragão. Bane a Néfis, provavelmente. Isso. Ai, meu Deus. Acetou aquela trap nojenta. Agora eu sei que ele tem a trap, cara. Meu Deus do céu. Odei essa carta. Ativou a mágica. Efeito da mágica. Puxou a outra. Diminuiu o ataque do Lobinho. Bateu com o Lobinho. É agora, querido. 10 cartas na mão. Vença, querido. É só hora de brilhar, querido. Brilha. Igual o Edward. Brilhe. Ele gay? Néfis, puxa o Dragão pra mão. Outra Néfis, volta. Vai puxar outro bicho pra mão. Chiu falou que é só atacar diretamente. Que é GG. Botou o Dardalus pra mão. Efeito do Dragão. Volta. Vai invocar o especial. Locou outro Dragão. Rapidez de Vento. Locou o campo. Cama 2 pro campo. Efeito. Desceu o Kama 3. Efeito Kama 3. Trouxe o Kama 1. Vai atacar diretamente. E... É GG. Kiryu. Itayu. Venceram o torneio, meus queridos. Caraca. GGzaço, mano. Então, meus queridos, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, ok? Quero pedir desculpa novamente ao atraso aí, que teve um pouco nesses vídeos aí. Inclusive esse aqui, por exemplo, que já era pra ter uma cidade lançada há muito tempo, tá bom? Mas obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Obrigado de coração. O vídeo ficou um pouquinho grande, porque como é da live mesmo que a gente tira, tem uns duelos legais que eu queria mostrar pra vocês. Eu queria botar a parte das finais aí, quem foi o vencedor, beleza? Então, obrigado, meus queridos, todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Obrigado de coração. Deixa o like se você gostou do vídeo. Compartilha com os amigos, né? Isso ajuda demais, meus queridos. Brigadão. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Compartilha. Falei, tô sempre falando compartilha de novo. Balanga o sininho aqui pra tá não perdendo nenhum conteúdo aqui no canal, meus queridos. Eu vejo vocês logo, logo. É isso aí. Valeu e falou!